Já na vida galera boa, hoje é dia 2 de fevereiro de 2020 2020, já na vida, estamos aqui em Biribeira, olha lá, meu amigo André lá embaixo Rafa tá tirando pendão lá pro lado dos matos por ali já, Rafa e Boca Cuida que eu tô na atividade Cuida na vida, locutor, cuidado na vida, locutor Não poderia faltar o seu videozinho, né, meu amigo Bora, Erisberto, vem que embora campear, Erisberto Tô com uma drag em casa e com medo de campear Tchau